Três tiros, um no rosto, um no peito e também um na perna. O assassino, quando viu o rapaz, já começou a atirar. Vem comigo porque eu vou contar essa história agora no DF Alerta, que já está no ar. No ar, DF Alerta. Essa tentativa de homicídio foi por volta das 9 horas da noite na quadra 2 do bairro Jardim Boa Vista, no Novo Gama. A vítima estava em uma parada de ônibus. No momento em que o baú chegou, ela deu sinal, entrou e sentou. Só que o assassino, acompanhado de uma pessoa, segundo testemunhas, entrou no ponto da frente. E quando viu o rapaz, já começou a atirar. Foram vários tiros. Depois de tentar matar o seu inimigo, ele desceu do ônibus e conseguiu fugir. Ali no bairro Boa Vista, tivemos a informação que no ônibus da Taguatu havia um alvejado lá dentro. E nós, em seguida, seguimos para o local onde confirmou o fato. A vítima é Antônio Carlos Bezerra dos Santos, de 22 anos. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado no primeiro momento para o posto 24 horas do Novo Gama. Depois, foi transferido aqui para o Hospital Regional do Gama. Ele passou por alguns exames. Consegue conversar com os médicos, mas está sentindo muitas dores. A princípio, ele levou três tiros. Um no rosto, um no peito e também um na perna. E agora os médicos estão avaliando a necessidade de uma cirurgia e até mesmo dele ser transferido para o Hospital de Santa Maria. Como tinha pessoas que viu e sabia mais ou menos o endereço desse suspeito, nós fomos nessa residência. E por pouco, nós não conseguimos apanhá-lo. Ele estava com os portões fechados e assim que nós conseguimos entrar na residência, ele saiu quebrando o telhado, pulando em vários lotes e não conseguimos apanhá-lo. Uma das linhas de investigação que a Polícia Civil deve tomar será um crime passional, porque os policiais militares conseguiram levantar algumas informações que essa tentativa de homicídio tem alguma coisa a ver com o relacionamento da vítima. Segundo o irmão da vítima, diz que, e também a coincidência, que o autor, o suspeito do crime, mora próximo da residência da namorada da vítima. Então, pode ser que tenha alguma coisa a ver, segundo o irmão. O suspeito de ter cometido essa tentativa de homicídio já foi identificado. E os policiais militares agora vão repassar todas as informações para a Polícia Civil. DF Alerta falou, tá falado. DF Alerta, oferecimento Terra Cap, seus investimentos em terreno seguro.